Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Simone Sakamoto Vilela do Reixi e como eu tinha prometido para vocês, essa série vai ser só sobre cristais. Então hoje eu vou apresentar para vocês os tipos de cristais, como que a gente pode encontrá-los na natureza ou para comprar e a função que eles têm. Esses daqui são as drusas. Essa grandona aqui é uma drusa de ametista e essa daqui é uma drusa de citrino e essa aqui é uma caverna de citrino também. Essas drusas, elas são muito interessantes porque elas têm várias pontas, como vocês podem observar. E essas pontas, elas emitem feixes, como se fossem feixes de laser para todas as direções. Isso aqui é muito legal para a limpeza de ambiente. E o mais interessante de uma drusa é que você não precisa limpá-la porque ela é autolimpante. Claro que de vez em quando, colocá-la em contato com a terra, tomar um banho de chuva, um banho de lua, é muito legal porque ativa as propriedades dela. Mas ela já é autolimpante. Você precisa limpar ela muito menos do que os outros cristais ou pedras por causa dessa propriedade que ela tem de captar energia e de emitir energia em várias direções. Agora eu vou falar para vocês dos cristais brutos. que não são os lapidados, que eu sou apaixonada e uso muito e gosto muito mais desses daqui, principalmente para o ambiente, porque eles não foram lapidados. Então, eles são coletados diretamente da terra ou de cavernas ou quando estavam imersos na terra, porque eles fazem parte mesmo de Gaia. Eles fazem parte da mamãe terra. Então, eles vêm já com essa energia impregnada deles. Então, eles são muito poderosos e não foram lapidados pelo homem. Então, elas são puras e cristalinas. Então, elas têm toda essa energia de Gaia já dentro delas. As pontas de cristais também são muito interessantes porque elas possuem duas pontas ou uma ponta só. E quando elas estão nesse formato, elas podem concentrar a energia tanto para cima quanto para baixo. Então, você pode colocar um testemunho no meio, você pode colocar o nome de uma pessoa no meio, que a energia vai ser toda concentrada em cima desse objeto em que essas pontas estiverem apontando. Ou deitar e colocar várias pontas dessa em você, pedindo que isso te equilibre ou te manifeste aquilo que você precisa no momento. Essas pedras aqui são pedras d'água, mas que são micas esverdeadas. Essa daqui é uma mica preta. Vocês podem ver. Eu vou falar agora um pouquinho dos cristais pretos. A vassoura de bruxa. A turmalina negra. Existem turmalinas gigantes também. E essas pedras que são as mistas. Olha aqui. Aqui vocês podem observar que tem turmalina negra encrustada nessa pedra. Então, quais propriedades que predominam? Na verdade, ela tem as duas propriedades. Assim como essa aqui também, que é um quartzo branco com feixes de turmalina negra. E isso daqui potencializa, porque é uma turmalina negra num quartzo branco. A turmalina negra tem propriedades de proteção, de materialização. E o quartzo expande, né? Então, imagina essas duas propriedades juntas num cristal só. E aqui, agora, a gente vai entrar nos cristais polidos. Dá uma focada aqui, Andréia. Esses cristais aqui, eles são todos polidos. Ou por rios, alguns, mas a maioria deles por máquinas, né? Então, eles já foram processados. Mas esses cristais, eles são muito úteis quando a gente usa nos tratamentos sobre chakras. Principalmente quando a gente já energiza esses cristais com reiki ou com as nossas imposições de mão, de qualquer forma. E aí, a gente pode colocar esses cristais em cima dos nossos chakras, pedindo equilíbrio e harmonia. também tem as roladas que expandem a energia de forma concêntrica, harmonizando o ambiente. Essas daqui são as piritas. Não são lindas? E elas são ótimos materializadores. Quando a gente quer materializar dinheiro, coisas, a gente pode usar muito esses cristais aqui. Olha essa que linda. Dá pra ver aí? Esse aqui é um quartzo azul. Esse daqui é um quartzo rosa que foi lapidado, nitidamente lapidado. Mas essas pontas são lindos, né? Como enfeites também, ó. A gente pode colocar ele sobre as mesas, sobre os ambientes. Então, isso foi um geralzão, gente, sobre os cristais. Eu falei muito rapidamente sobre cada um deles, as formas que você pode encontrar. E, na verdade, o cristal escolhe você. Então, quando você for comprar um cristal, aquele que te chama muita atenção, que a sua vista não conseguiu tirar o olho, é esse, é o cristal que você é seu, na verdade. Não é o que você escolheu. Que ele escolheu você e que é seu já. Porque o cristal, ele atrai a pessoa. Ele atrai o dono dele, né? Então, quando você tiver em dúvida pra pegar um cristal, saber qual é o seu, é aquele primeiro que o olho bater. Então, essa foi a dica do vídeo de hoje. Eu vou continuar falando sobre os cristais. E dia 26 de maio teremos nosso primeiro grid de cristais aqui em Socorro São Paulo. Eu aguardo vocês. Um grande beijo pra vocês.